Se você gosta de animes, bagas, filmes, geek, heróis e assuntos relacionados, então acesse o blog do parceiro do canal locosdacoberta2.blogspot.com.br e fique antenado com as notícias dos locos. E aí galera, beleza? Tudo bem com vocês? Aqui é Diz e assim mais uma vez pelo canal Splash Games X, trazendo mais um episódio de Thousand Arms. E nossa, como fazia tempo que eu não trazia Thousand Arms para o canal, hein? Bom, vamos lá então, continuando a nossa saga com mais. Meu Deus, o que é isso? Se os DTs vieram me sequestrar, galera. Miles, olha! É a armada do Dark Alcaloids. Hum, eles vão atacar o Forte Teve. Isso não vai dar muito sério. Vamos lá, Miles. Meu Deus. Tá bom. Estou prevendo o cheiro de luta. Não falei? Olha a música. Engraçado que eles jogam os robôs junto com as bombas e as bombas não estouram os robôs, né? Beleza, é isso aí, gente. É isso aí. A física tá legal, hein? Miles, tome cuidado. O inimigo está vindo de cima. Como assim? Meu Deus! Ah, não. Estamos cercados. Não falei que ia ter luta na sua bagaça? Galera, lembrando que aqui nesse RPG, no caso do Thousand Arms, só ataca quem está na fila. O primeiro da fila, tá? Os de trás, eles só dão suporte. Se eu mudar pra Sordina, eu não poderia mais atacar com mais nessa batalha. Só na próxima. O mesmo acontece com o inimigo. Vamos lá. Stand by. Pronto. O inimigo fez... Pois, agora vem o próximo. Tá aqui. Sordina está torcendo pra mim e ganhei um de HP. Meu Deus do céu. Vai, você deveria ter torcido agora, né, mulher? Porque eu perdi sete. Eu teria perdido só seis. Stand by. Action. Meu Deus, você com esse martelinho aí, Jesus. Tá, não quero suporte. Vamos lá. Enemy defeated. Vamos pro próximo. Meu Deus, me ensina esse dash aí, tio. Caramba. Action. 25. Ataca. Caraca, velho. Calma, tio. Calma. Hill. Mais. Se bem que eu vou matar antes, né, porque... Valeu. Duh. Porra, mas nem pra eu me curar você serve, hein, Sordina. Meu Deus do céu. Então tá bom. Nossa, meu Deus do céu. Sordina é level 6. Ela tem mais EP do que eu. Então, logicamente, que ela vai ter mais acesso a magias do que eu. Vamos ver mais o que tá acontecendo aqui. Ah, mais, velho. Pô. Eles continuam vindo. Lutar contra eles não é nada bom. Uou. Segura tudo aí. Quem é esse cara? O que é esse cara? Musa? Esse é o mesmo nome do cara? Eu estava preocupado com quem é que estava segurando os caras que ele estava lutando contra o German. E, nossa, é você mais. Ei, Musa, como você está? Esse é o Musa? Eu deveria entregar pra ele uma espada. Ah, 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 ah. Ah, então estamos pagados a nos conhecer. Tá, beleza. E aí? Vamos acabar com esses caras, sentar no rabo deles e falar sobre os velhos tempos. Só uma coisa do tipo, tá, galera? Tá bom. E o que você vai fazer agora? Caralho! Tá bom. Eu não sei, mas eu quero escalar no meu grupo. Ah, o que vocês acharam disso? Querem mais? Ou melhor, tem mais? Twister Blade. Que droga! Minhas espadas não são duráveis o bastante para segurar a minha força. Hum, meu Deus, tá se achando. Miles, give para Musa. Dê para Musa a espada que o Jive forjou. Musa, essa espada é abençoada com espíritos elementais. Aqui, Musa, use isso. Nossa, justamente o que eu estava precisando. Eu estava esperando por isso. Beleza. Agora eu vou lutar com ele, é isso? Ah, que beleza. Agora sim. Uma pessoa decente no meu grupo. Que eu mais... Espadinha quebrada no meio não dá muito certo, né? Para quem lembra dos episódios antigos que eu... Spell. Vamos curar aqui o mais. Aproveitar que vai dar tempo. Aqui o mais. Aqui também não vai ser tão rápido assim. Dá tempo pelo menos de curar ele. Meu Deus, Musa. E todo esse brilho aí. Standby. No caso ali, o Standby e o Spell vale para ambos os personagens que estiverem atrás, tá galera? No caso vocês viram, eu escolhi Spell. Escolhi Spell no caso da Sudina, porque o mais não tem Spell. O mais tentou distrair o inimigo. O inimigo não se distraiu em nada. Tá bom, é relativamente... Poxa. Ah, não. Se ele já não está aqui, significa que o Musa não vai ficar comigo. Pelo menos não agora. Quem sabe no futuro. Aê, passei por vocês. E ganhou o High Elisir. Beleza. Ajuda pelo menos. Mas por esse caminho. Dentro do Forge Stev. Beleza, vamos entrar, né? E agora? Tá, fechou a porta aí. Nós fizemos isso. Ok, vamos lá. Não sei do que ele está falando. Os bichos continuam caindo e... Ah, vai ser umas bolas de fogo, é isso? Ah, é só uma bolinha? É, então tá, né? Ah, se já tinha tudo isso, pra que que eu lutei com os caras, então? Quem deixasse logo eu entrar lá dentro, eu ia já matar todo mundo. Yeah! Quem é o homem? O plano funcionou normalmente. É, tá bom. Que bom. Bom pra você. Os soldados de Shutzen são todos imortais. Ei, Miles! Ei, é bom ver você novamente. Ah, eu ouvi sobre a sua terra, Landon. Eu pensava que você ainda estaria procurando mulheres. O que você está indo? Eu ouvi sobre a sua terra, Notal. Imagino que você ainda está atrás de mulheres. Como é que você está indo? O que? Um aprendiz de blacksmith? Você está sério? Você? Mais? Eu não acredito nisso. Você deve ser Musa. Eu ouvi muito falar sobre você. Eu sou Sedina, irmã Jabal. É bom ter finalmente conhecido você. Hum... Hum... Hum? Mais? É, agora eu percebi que ele fica muito confortável a parte de mulheres, né? Caralho, meu cara ficou azul. O que está acontecendo, Musa? Qual o problema, Musa? Não se preocupe, Sedina. Ele está só tímido perto de mulheres. Não se preocupe, Sedina. Ele é tímido perto de mulheres. Você está certeza que você está bem, Musa? Tenho certeza que você está bem, Musa? Oh, ele vai estar bem. Ah, não se preocupe. Ele ficará bem. Então, tá bom. O cara agora está azul. Que beleza, né? Vamos tentar falar com ele. Oh, meu Deus. Olha comigo, Musa. Oh, cara. Ele vai ficar assim por algum tempo. Bom, aqui, na verdade, no Fraud Tev não tem nada para fazer, galera. Nada que eu diga é nada mesmo. Mas eu vou fazer só uma cena engraçada aqui para vocês verem. E depois eu vou encerrar o vídeo no World Map. Beleza? Oh, se vocês virem aqui, aparece esse guarda do Fraud Tev. E ele pergunta se você é um blacksmith de espírito. E se você pode consertar a espada quebrada dele. Se você falar que sim, logicamente vai para uma cena engraçada, que é o que eu vou mostrar para vocês. Se você falar que não, essa cena nunca vai acontecer. Então, vamos para a cena engraçada. Que a única coisa que rola aqui, por enquanto, no Fort Tev é só isso. Ele já se recuperou, pelo visto. Hum, você está ficando bom nisso, Miles. Mas a sua espada ainda não é boa o bastante para segurar a minha força. Quebrou. Viu? Está quebrada. Você ainda não é bom quanto o Jaibel. Mas você tem potencial. Continue treinando. Nossa, que coisa... Nossa, minha moral foi lá em cima. Agora minha autoestima, então, melhor. Bom, vamos só falar aqui com o Musa de novo. Cara, eu não acredito que você vai continuar com o seu treinamento. Marius, você será um grande espírito blacksmith. Beleza. Obrigado. Então, vamos embora. Se não tem mais nada para fazer aqui mesmo, é só perder tempo. Vamos para casa, enquanto os Dark Alcolordes forem embora. Eu tenho um bom pressentimento sobre isso. Beleza. Bom, já deu meio que o tempo do vídeo aqui. Eu vou ficando por aqui. Vou encerrar. E espero que vocês tenham gostado. Esse foi o Forte Stave. Mas, logicamente, que eu devo vir a esses lugares no futuro. Bom, mas é isso aí, galera. Espero que vocês tenham curtido. Espero que vocês estejam gostando da série. É, deu uma enrolada aqui. Mas é isso aí. Até mais. Até a próxima. Fui. Tchau, tchau. Tchau, tchau.